Oi, oi, galera! Começando mais um vlog aqui pro canal, hoje eu vou gravar o meu dia. Eu vou conhecer uma amiga, que na verdade eu conheci ela do YouTube, mas hoje ela vai vir aqui em casa pra gente gravar alguns vídeos e tal, pra gente conversar. E é isso, então eu vou filmar pra vocês, tá bom? Agora eu vou começar ajeitando aqui essa casa, mais ou menos, porque não vai dar tempo, ainda quero fazer um bolinho, né, porque a gente tem que receber as pessoas com comida, né? Então é isso, eu peço pra que você já vá deixando muito like. Se você é novo, já se inscreva aqui, tá bom? Pra nos acompanhar. Gente, eu tô muito ansiosa pra chegar a 50 mil, ajuda a gente, compartilha o canal com suas amigas, com todo mundo. Siga também no Instagram, que é isso aparecendo aqui, tá bom? Então é isso, vem comigo. Eu já arrumei cozinha, então agora eu vou só arrumar aqui o banheiro. Arrumar não, né, vou lavar. Vou lavar o banheiro aqui, e depois eu vou na meu quarto, passar um paninho na casa, e lavar a cozinha e a varanda. Eu vou fazer só isso. Minha mãe já lava o banheiro dela, então hoje é mais de boa. E aí, eu acho que eu vou ter que... Então... Eu vou ter que ir lá no mercado, comprar uns ingredientes pra fazer o bolo. E é isso, vambora. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 GALERA A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E VAMOS MISTURAR MISTURAR, MISTURAR, MISTURAR Daí minha mãe bateu, olha como ficou a textura Ficou bem molinha E agora vamos colocar a farinha Olha quem chega Oi Com o cabelo todo molhado Ela chama Stephanie Duarte Tem um canal que eu vou deixar aqui pra vocês A gente vai gravar alguns videozinhos E o canal dela é tipo O canal dela é bem parecido com o meu Vocês vão adorar, tenho certeza Não se esquece de like E a gente agora vai fazer algumas coisas aqui Vamos gravar E ela é de outra cidade, gente A única amiga que eu vi tudo me deu Agora minha mãe colocou um copo de farinha Agora vamos colocar um copo de leite Daí agora minha mãe colocou o copo Ela colocou 100 gramas, tá bom? E depois vai colocar o granulado E pronto, vamos pra assar E o fermento, né mãe? A clara e neve Ah é, ainda tem a clara e neve Ah A assada uma misturadinha e mistura a clara Então agora a gente vai colocar o fermento Pede uma colherzinha Colherzinha não De sopa É, é uma colher de sopa É uma colherzona É ainda mais chiquinha que eu quero Garantir? Gente, uma coisa Eu sempre faço esse bolê Ele nunca dá certo comigo Ele sempre derrama, né mãe? Toda vez Minha mãe colocou Você colocou os dois, mãe? Não Ela colocou um Aqui é pé de 200 Mas tem 150 É, ela colocou um pouquinho De granulado Então agora a gente vai Pôr essa clara, gente Essa clara é que dá medo Pra derramar as coisas Claro, você tem agora Aí ela colocou por último E vamos misturar e colocar aqui Eu já untei com Margarina e farinha Que inclusive eu fiz um monte Você guardou, mãe? O resto? Da farinha? Não 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 Galera, estamos aqui ainda Gravando muitos vídeos Já gravamos tipo 4 vídeos, né? Dois no meu canal Dois pro canal dela É verdade E agora vamos gravar mais um Gente, é engraçado Porque assim Eu nunca conheci ela pessoalmente, né? Mas parece que a gente já se conhece há anos Cara, parece que eu já vi ela Muitas vezes É verdade É tipo, gente É muito assunto Ela ainda vai embora E ainda vai ficar assunto Eu gostei muito de conhecê-la É verdade Mas eu te espero lá em casa agora, tá? É verdade Eu tenho que ir lá pra caixar agora É verdade E eu gostei muito de conhecer ela Vocês vão no canal dela, tá bom? E já são 6 horas da tarde É Então agora vamos gravar o outro vídeo Que a gente ainda quer tirar foto É isso, vamos lá Bom, galera Olha como que ficou o bolo Na real ele derramou aqui, ó Como vocês podem ver E sujou o forno todo de bolo Olha aqui Olha só Tá tudo bom Todo de bolo E assim, olhando, ele tá queimado, né? Mas não tá queimado, tá? Isso aqui é porque corou, né, mãe? Corou muito, né? Eu também acho que tá bom Eu também E ela tá aqui pra provar o bolo, né? Agora eu vou dar a minha opinião sincera Oh Mente E aí? Não, ficou bom Não, ficou bom Sério? Nunca tinha comida assim Ele é gostoso Nunca tinha comida Façam na casa de vocês, gente Formigueiro é muito bom E olha como que ele fica por dentro Tá vendo? Tipo um formigueiro mesmo Nunca tinha comida assim Ai, que bom que você gostou, né? Galera Estou aqui acabando de tirar a minha maquiagem Porque Eu tomei banho Mas eu esqueci de tirar a maquiagem antes Aí eu tô tirando agora Mas Enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bolo Que tá bom Não lembro se eu falei aqui com vocês Mas eu e a Stephanie A gente não se conhecia pessoalmente A gente se conhecia só pelo canal Acho que já faz um ano E Eu vi o canal dela Eu lembro que fui eu que vi Daí eu chamei ela pra gente fazer uma parceria e tal E aí Ela topou fazer a parceria E agora é parceria de canal E parceria Na vida real também De amizade E eu super gostei De te conhecer Esté Muito mesmo, gente Eu penso que é uma pessoa incrível Muito legal Muito humilde Muito tudo Carismática Adorei te conhecer de coração Tá bom Espero muito que você venha aqui mais vezes Que eu vá aí também na sua casa E é isso Pena que a gente mora um pouquinho longe É uma hora e meia por aí A distância Mas é isso Eu adorei te conhecer E eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog também Tá bom Deixa muito like Se você é novo Já se inscreva aqui no canal Pra não perder nenhuma novidade E é isso Big beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau